Arminada alta, quer sexo animal Arminada alta, quer sexo animal Armuleta cinco boca, armuleta pica pau Elas gostam assim ó Brau, 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 brau Quando ela tá de quatro, ela gosta que puxa o cabelo e Brau, 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 brau Solta aquela que o povo gosta Relaxa a buceta, mulher Balança a buceta, 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 buceta Balança, 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 balança Balança, 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 bal E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela o original Que é sexo animal, as minas da alta, que é sexo animal As muletas cinco boca, as muletas pica pau Elas gostam assim ó, brau, 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 brau Quando ela tá de quatro, ela gosta que puxa o cabelo E... لاu, blau, 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 blau Só outra de diretada e vê, solta aquela que o povo gosta Relaxa a buceta, mulher 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 Eu acho a buceta mulher Balança a buceta, 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 buceta Buceta na onda do lança Balança, balança, balança Balança, balança 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 Tchau, tchau.